E aí galera, beleza? Eu sou o Nobrega, chegando aqui com mais um jogo pra vocês no canal. Trata-se de Máfia, edição definitiva. Esse jogo a gente teve acesso... está tendo acesso antecipado, mas o jogo só vai ser lançado realmente amanhã, dia 25 de setembro. Então a gente vai dar uma conferida no game, vamos ver como que ele tá. Então galera, é isso aí. A gente tá aqui bem na telazinha inicial do game aqui. Então nós temos aqui o modo história, veiculopédia aqui. Veja os detalhes de qualquer veículo na sua coleção ou escolha uma para fazer um test drive. Dirija veículos por Lost Riven para adicioná-los à veiculopédia. As outras opções aqui a gente já colocou no modo normal. Vocês estão vendo que o jogo tá legendado em português. Vamos entrar no modo história, vamos no médio, né, normal aí. Então, começar história. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 É que vai dar alguma pista? Sim, é muito possível. E o que quer a cambio? Quer dinheiro? Uma espécie de imunidade? Nada disso. Tem gente que eu quero proteger. A família, nosso talão de Aquiles. De quem se trata? Uma mãe enferma ou uma esposa? Esposa e filha. E não tem a ninguém que o proteja, intuí. Não estaria aqui se não. Lástima. O meu pai dizia que se necessitam amigos para sobrevivir neste mundo. Já. Bom, no meu mundo é o contrário. Não me surpreende. Mire, não posso prometer nada com o de sua família. Não até saber que me oferece a Sique ou... Me o conta. Ou segue perdendo o tempo até que ven com você. Você quer que me busque? Claro, Tommy. Por Deus, mírese. Está feito um cromo. O quanto leva sem dormir? Debe de dolerle o cuello de tanto girar a cabeça para mirar atrás. Me dá a sensação de que tem alguém muito poderoso pegado a seus talones, que não vai parar até que não mande ao fundo do rio. Sabe que se sai por essa porta sem mim, não durará nem cinco segundos. Mas... Mas... Que desea. Cuente-me sua história e... Tal vez viva o suficiente como para acompanhar a sua filha ao altar em sua boda. E se não, ao menos, lhe habrá convidado a um café. Deus, não sei como acabei nesta... ...mierda. Ninguém vê a curva até que já é demasiado tarde. Mas você não nasceu com um pan debaixo do braço, verdade? Não. Em 30, era taxista. Solia trabalhar de noite porque a paga era melhor. Foi em um dos seus turnos. Quando conhecia a Polly e a Sam. Mierda. Vamos, Polly. Allí há um taxista. Tudo irá bem. Mueve-te. Vamos. Aonde? Aonde seja. Rápido. A que esperas? Arranca esta tartana. É isso aí. Vocês ouviram. Estamos no comando aqui do... Do boçante aqui. Já temos uma perseguição aí em endamento. Passamos por uma cutscene longa pra caramba. Vocês viram aí, né? Quantos coelho? Mas... Mas... Já deu pra gente ver aqui que o jogo tá lindo. Muito bom. E... Que perguntas das mínimas. Temos que cruzar o rio. Parece que a gente... Tá... Dirige até... Juliana. Ponte Juliana. É isso. Encontre um trajeto... Para o destino no minimapa. Vamos ver onde é o minimapa aqui. Onde estamos. Então... Nós temos que vir até aqui. É isso ou não? Vamos ver aqui. Encontre o trajeto para o destino no minimapa. Tá... 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 É... Eu... Eu que aguanto. Eu finalizei o... O 3, né? Nunca joguei o 1. Nem o 2, tá? Então... Vamos jogar aqui a primeira vez. Nós estamos jogando juntos aqui. O acesso foi liberado agora há pouco pra gente. Então temos que entrar aqui, será? Dá uma olhada. Acho que sim, hein? Mas o jogo tá bonito pra caramba, hein? Tá bem bonito. Bem bacana. Eu tô... Tô gostando. É... Pra quem jogou o 3, acho que não... Não temos muita dificuldade aqui, não. O 3 eu cheguei a finalizar. Não tinha canal ainda. Mas eu cheguei a finalizar o Mafia 3 inteiro. O jogo é muito... Eu gosto bastante. Esses carros são lindos, né? Deixa eu ver se dá pra gente olhar pra... Não dá pra ver ele aqui. Ah, buzina. Ah, buzina. Ah, buzina. Ih, rapaz. Bicho pegou ali, hein? Nós vamos ter que passar aqui, ó. Aí. Acha as formas de despistar os perseguidores. Eu coloquei legenda em português e o áudio em espanhol, viu, galera? Como a gente não tem o áudio em português, mas tá legendado, já é um bom... Pra gente, já é uma boa, né? Vamos pra cá. Nós estamos sendo perseguidos ali, né? Opa. A buzina desse carro é interessante pra cara. Tá um pouco difícil despistá-los aqui, hein? Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Tem um bondezinho aqui. Aí, ó. Acho que esse aqui a gente conseguiu, hein? Quantos tem mais aqui, será, hein? Vamos ver. Tem mais um ali ainda, hein? Então, como eu tava falando pra vocês, ó. O áudio em espanhol. Legendas em português, beleza? Caramba, meu. Porra, que pancada deram aqui. Que banca, hein? Ó, ali acho que ele vai conseguir despistar mais um. Será que tem um só aqui, será? O áudio em espanhol. Vamos ver aqui. Acho que vai dar, hein? O áudio em espanhol. O áudio em espanhol. O áudio em espanhol. Ali, mas acho que não vai dar tempo ele nos pegar, hein? Vamos ver aqui se deu tempo. Deu. Legal, legal. Então, a gente tem que pegar ali a direita ali, ó. Não sei se a gente ainda vai ter alguém perseguindo a gente, né? O legal é que dá pra gente entender aí no espanhol. E a gente consegue ver a legenda em português. Então, tá bem bacana aí. Olha, como eu não joguei o 1, eu não sei muito a diferença, tá? Mas, eu tô achando o seguinte. O jogo tá bem legal. E, ó lá, vamos ver. Mais uma cutscene aí. Os carros aqui são muito... São uma atração à parte, né? O Tommy aí tá bem novinho, né? Ele falou que isso aí foi em 1930, né? Dá pra ver o rosto dele lá, ó. Ali tá... Os dois parecem que estão meio machucados ali, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Parece que ele vai esperar ali, né? Olha lá, os seguranças ali já estão... Acho que nunca viram ele por aqui, né? Quem é que é esse aí? Opa! Uma compensação por seus serviços e por os danos ao coche. Ah! Estamos em paz. Boa! Será suficiente. Bem. Don Salieri quer que sepas que está agradecido. Se necessitas alguma coisa... Um préstamo... Ou um trabalho... Pássate por aqui. O don não olvida seus amigos. Vale. Agradeço. Pô, legal. Recebeu uma grana aí pra consertar o carro. É, o donificou bastante. Olha o tanto de tiros ali atrás do carro. Vou atropellar a uma ancianita, vale? Vale. Esse é um jogo que dá vontade de você pegar e ir... Muito, muito. E fazendo ele... Entendeu? Se ele for tão bom quanto o Mafia 3... Então... Ótimo pra você ir... Fazendo aí. Eu acho que vou fazer a série... A série inteira aqui pro canal. Olha lá. Olha lá. Os caras pagaram bem pra ele. É, capítulo concluído. Proposta irrecusável, né? Homem que corre. Ok. Você viu só? Está de serviço ou à toa, né? Onde vamos? Da la iglesia de Saint Michael. Direitos. Ok. Cara, olha aqui... Nossa! Só foi ela falar? Ela falou... Eu já dei uma pancada ali no... Opa! Quer ver? Ela vai falar de novo. Leve... Leve... Leve a igreja. Pô, reclamou nessa... Senhora aqui que entrou no nosso táxi aqui, né? É... Reclamou, né? Ó, legal quando a gente entra aqui no carro... Já abre ali o... O marcadorzinho ali, né? Então você já... Opa! Então você já sabe pra onde você tem que ir. Tá vendo? Não precisa nem acionar. Automaticamente já fica a marcação, Dani. A gente tem que ir ali. Isso é bem bacana. Olha que igreja linda, cara. Olha isso. Ok. Vamos parar aqui. Reclamou na ela, hein? Aí, ó... 30 centavos. Olha só, cara. Olha só, cara. Se a gente pode ficar aqui... Vai aparecer um outro aqui, será? Vamos ver. Procure nas ruas. The Lost River. Retorne o táxi. Tá. Procure nas ruas, né? Então... Acho que a gente conforme vai andando aqui... Onde tem ali, acho que aquelas linhas pontilhadas ali, ó... A gente vai encontrar alguma... Algum pedestre aí. A gente fazer uma outra corrida. Ó, como eu falei pra vocês, eu não joguei o... Ah, temos uma marcação ali em branco. Será que é onde fica o... Onde fica o nosso cliente? Será? Vamos ver. Caramba! Como... Eita! Como eu não joguei o... O 1 e o 2, né? Mas eu tô achando assim. Que esse tá mais bonito que o 3. Ó. Passageiro aqui. Então é isso aí, ó. Parou, né? Vamos ver se ele entra aqui. A gente tem que apertar alguma coisa. Não. Ah, legal, legal. Opa! Com cuidado, sempre. Galeria de Arte. Galeria de Arte. Vamos dar um... Eita! Eita! Cara, o que que eu fiz aqui? Vocês viram? Pô, eu dei... Dei uma de... Dei uma de GTA aqui, cara. Um comentário. Que estranho. Eu... Eu queria voltar o carro aqui, entendeu? Eu pensei que o X ia me ajudar aqui, mas... Eu pensei que eu tinha jogado o passageiro pra fora, mas... Não tem mais que buscá-lo. Então tá. Cara, nós temos um tempo ali, agora que eu vi ali, ó. Pra levar ele aqui, eu não sabia que ia ter tempo. Que estranho, né? Mas beleza, é isso aí. Posso dizer pra vocês o seguinte. Logo nesse início aqui... Já... Opa! Já dá pra ver... Que vale a pena jogar o game aqui, tá? Tá muito bom a jogabilidade. E... Gráficos... Legenda em português é muito importante. O áudio... Tá em espanhol. A gente teve essa opção de escolher, né? Eu acho que não vai dar tempo de chegar até o local, hein? Acho eu, não sei. Ó, temos 16 segundos ali. Será que? Eu vou quebrar aqui por dentro, aqui, ó. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Cadê? Chegamos, não? Ok. Aqui, ó. Olha, deu tempo, eu acho eu. Aê. Será? Tá, acho que sim, né? Acho que deu... Deu certinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Olha, tem uma ali na frente. Eu vou pegar mais um passageiro aqui. E a gente finaliza essa gameplay inicial. E eu vou trazer mais... Com certeza. Acho que vou fazer uma série desse jogo aqui. Finalizando o game aqui. Com certeza, tá? Vamos ver pra onde ela vai. Ok, na quarta com a principal. Vamos pra lá. Leve a prefeitura. Eu preciso dar uma olhada se a gente... Opa, calma, calma, calma. Cadê a seta, amigão? Vai, buzina. A buzina aqui é um barato, hein? Esse jogo me lembra muito o Drive. Driver, pra quem é das antigas aí vai saber. O jogo é muito parecido, né? Com as missões que a gente tinha que ir fazendo, assim. Lembra bastante. Acho que vai dar tempo de pegar mais um, hein? Vamos ver. Ok. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Leve as pessoas de Lost Red Ring até o destino delas. O que é que temos aqui? Opções, tal. O jogo continua no jogo, tal. Tá. Vamos nessa... Batida aqui. Vamos... Tentar pegar mais um... Mais um passageiro aí que dá tempo. Quero fazer uma gameplay de pelo menos uma meia hora, essa inicial aqui. Que aí fica legal e já dá pra gente ter uma ideia de como o game tá, né? Conferindo aqui jogabilidade. Legendas em português. Gráficos. Isso já me deixou bastante contente. Quanto à legenda e poder escolher pelo menos o áudio em espanhol. Isso tá bem legal. Sem contar que os gráficos estão muito bons, né? Então pra onde a gente tem aqui, amigão? Ele não falou ainda, hein? Vamos ver pra onde vamos. Tá, então nós vamos ter que voltar aqui. Muitos carros, né? E... A gente consegue ver a galera andando na rua. Esses carros de época são muito bacanas, muito bonitos. Esses pneus com essas talas brancas. Deixam eles bem charmosos. Olha o bondinho por aqui, né? Que legal, hein? Esse aqui não tem tempo, né? Pelo que eu tô vendo, né? Você fica aquela... Apareceu tempo pra aquela lá? Estranho. Temos que levar o passageiro para Little Italy. Ok. Teve uma cutscene inicial bem longa. Agora o que eu curti bastante foi aquela câmera passeando, né? Entre as pessoas. Entre os carros. Vocês viram que ficou muito bacana aqui ali? Aqui na esquina. Ok. Prontinho. Ó, legal. Pode que eu lhe faça. Bacana. Mais um é credit scene. Ei, o que foi isso? Nossa. Ô, louco. Estão destruindo o táxi dele, cara. Olha isso. Caraca, velho. E agora ele vai a pé? Nossa. E pra onde a gente tem que ir? Vai, cara. Salta logo aí. Vai, vai, vai. Nossa. Os caras estão atirando nele aí. Ele não tem nada aqui pra se defender. Eu ia parar a cutscene lá, mas... Vamos ver aqui agora o que que... O que que vai rolar aqui agora, né? Porque... Não dá pra parar no meio da ação aqui. Vamos ver se ele vai conseguir fugir desses dois armados aí, né? É. Se meteu com... Com os capangas lá, os caras vieram cobrar a conta, né? Então... Olha lá, olha lá. Esses caras aí que ele... Ajudou naquele dia lá, né? Tá aí, ó. Olha lá. O que tal, chico? Dino, Lu. Venís a ver al Don? Não. Só... Queremos falar com o taxista. Eso é tudo. Vixi. Serio? Sim. É o taxista favorito del Don. Assim que se queréis dizer-lhe algo, me lo decís a mim. Ah, sim? Mira. Amigo, não nos vamos a ir de aqui com as mãos vacias. Nossa, olha lá. O cara chegou com uma 12 ali já, bicho. Uma shotgun, olha lá. Ih, rapaz. A coisa pegou aí, hein? Ele deu sorte que ele estava perto, né? Não foi nada. Vem, vem a saludar o Don. Não sai ali. Sim. Seguro que isto lhe interessa. Ih, rapaz. É, mais um capítulo concluído aqui. Homem que corre. Galera, seguinte, olha só. A gente conseguiu acesso antecipado pela pré-encomenda aqui do jogo que a gente fez. Esse jogo vai ser lançado oficialmente só amanhã, dia 25 de setembro, tá? Então é o seguinte. Eu vou finalizar essa gameplay inicial por aqui, mas vou seguir no canal com a série inteira desse jogo aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Compartilhe os vídeos com os amigos. Deixem esses likes marotos aí. Ativem o sininho que está entrando vídeo novo toda semana, todo dia. E se inscrevam no canal, que é aí que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre aqui pra gente, beleza? É isso aí, fui. Vou ficando por aqui. A gente volta com o gameplay desse jogo e de outros aqui no canal. Até mais!